Fala gurizada, beleza? Estamos de volta aí com alguns vídeos, esse daqui vai ser para mostrar aí onde tudo começou aí o projeto do volante, beleza? Esse daqui foi meu primeiro projeto, olha só, vou dar uma explicada aqui, básica, rapidona, aqui ficava esse volante aqui, que esse daqui era o volante, ele ficava aqui assim, nesse eixo, eu só não vou pôr agora ali porque eu desmontei ele todo, não sei o porquê, não lembro, faz muito tempo e não tem como eu pôr ali, então, mas esse daqui era o volante, pode ver que todo estranho, porque eu tive que fazer um esquema aqui para prender com uma porca o eixo, então tá, só que aqui e o celular, porque esse daqui era com aquele emulador lá do sensor do celular, né? Então, tu botava o celular assim, aqui assim, ó, né? E fazia o movimento com o celular assim e o celular lia esse movimento e mandava para o PC, né? com aquele emuladorzinho lá, que eu nem lembro, não lembro muita coisa sobre aquilo lá, só lembro que é o meu emulador. O volante era esse, então por isso que eu fiz essa mutreta aqui, porque se eu botasse a porca direto aqui ali, iria pegar no celular, né? E capinha não tinha, daí eu tive que fazer essa enjambre aí, beleza. Aqui era a base, a base dele. Deixa eu ver aqui, ó, era de metal ali, fiz as lateralzinhas de plástico e tal, aqui era o câmbio sequencial, ó, que doideira. Deixa eu abrir ele aqui para ver. Aqui embaixo só tem o mecanismo aqui do câmbiozinho todo desmontado aí, bem, bem, bem desmontado. Aqui era a parte do volante, aqui provavelmente uma peça. Eu lembro que era tipo uma bucha e dentro dessa bucha eu encaixava esse rolamento aqui, ó, e era um esquema assim, eu acho que ia assim, ó, eu prendia o volante aqui e esse rolamento aqui ia dentro daquela bucha, eu acho que aquela bucha era presa aqui assim, nesse buraco aqui, pra fazer a movimentação, né, do eixo, né. Daí embaixo aqui tinha uns pezinhos de borracha, padrãozinho, né. Parte de base, isso aqui eu vou guardar aí, jogar aí num canto, tava mexendo ali, arrumando umas coisas cheias. Tá, então a parte dos pedais, cara, olha só que genialidade. Depois eu vou fazer a comparaçãozinha lá, vou mostrar como é que tá o meu, que eu fiz algumas mudanças lá, né, e eu vou mostrar, nesse vídeo mesmo eu vou mostrar como é que tá ele agora. Então o cabo, né, o cabo bem vagual aqui, eu não sei o porquê que eu usei esse cabo grosso desse jeito. Aqui é aqueles, eu acho que eu usava com joystick isso aqui, cara, não lembro agora, porque aqui tem o potenciamento do joystick, eu acho que eu conectava isso aqui num joystick. Também tinha mais um aqui, o pedal da embreagem, só que eu não sei o que eu fiz com ele, eu acho que eu tirei fora pra algum motivo que eu não lembro. Então olha só, o acelerador, eu cortei uma dobradiça no meio, porque eu não tinha que chega, né, então eu usei metade lá, metade aqui, se eu lembro. Olha só, que doideira. Isso aqui ficava no chão, então eu ia lá e ó, ui, ui, né, show de bola, né. Prendi aqui a plaquinha, aqui tinha a molinha, ó, pra ele fazer a movimentação, e ele tinha um parafuso pra fazer o calça, né, pra ela não voltar mais, ó. Deixa eu ver se tem que eu mostrar aqui, ó. Ó. E aqui até no fim, ó. He hei. Bah, que coisa, hein. Aí a gente que começou os projetos, é rigorizado. Eu vou pegar e vou mostrar como é que tá agora, beleza? Acabei esquecendo aí de mostrar pra vocês, falar um sobre, falar um pouco sobre o câmbio, né. O que aconteceu. O câmbio, esse daqui é aquele lá com o sensor RAW que eu tinha mostrado pra vocês, no vídeo dele, né. E por que eu não tô utilizando ele? Eu bati aqui, ó. Me descuidei, me descuidei e bati aqui, ó. E descolou aquele tubinho de caneta daquele parafuso, então o que acontece? E também o imã ali descolou de um dos lados dele. Então não tá funcionando. E eu acabei ficando sem cola Superbond. Então, por isso que ele tá parado. Mas eu acabei comprando aí a cola e vou colar de novo e ele vai voltar a funcionar. Aqui também, ó. Não, mas aí tá ok. Quero fazer uns ajustes nele aí pra gente poder... Fazer umas jogadinhas aí da hora. E o porquê que... No fim das contas, eu dei aquele meu outro câmbio pro meu amigo Alan, né. O mesmo do volante lá. E eu tô sem câmbio. E eu quero fazer outro câmbio pra mim. Quero fazer um câmbio com mais compacto pra mim conseguir por aqui, ó. Aqui desse lado da mesa aqui, ó. Aqui em cima. Ou aqui por aqui assim. Fazer um suportezinho pra ele. Então, eu vou fazer outro câmbio menor, né. E... Por isso que eu dei aqui lá pra ele. Lá ele tem mais espaço que eu aqui. E ele fez um cockpitzinho bacana lá. Que eu vou mandar umas... Colocar umas fotos aí. Eu vou colocar, né. Eu vou fazer um vídeo só com as fotos do... Do cockpit dele. Por causa... Eu não... Tive a oportunidade de gravar a montagem. Que eu fui lá montar. E... Foi meio na corrida. Então... O cockpit dele tá sem force feedback. Por causa que a gente queimou a fonte na hora lá de... Fazer os testes. Liguemos uma... Era a fonte do Xbox. 360. A gente ligou ela em 220. Ela é 110 só. Então ela queimou. E... A gente ficou... Fiquemos sem force feedback no volante dele. E eu não tive a oportunidade de gravar. Mas eu tirei algumas fotos. E eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Beleza? Então... Aqui tá o volante com... O volante não. O câmbio com sensor hall. E eu vou fazer o outro câmbio. Pra jogar jogo de corrida, né. Porque esse daqui é mais pra jogo de caminhão. Aqui, né. Tu faz as marchas mais tranquilamente e tal. Já em jogo de corrida esse daqui já não dá. Não daria. Então eu vou fazer outro. Beleza? Esse vídeo aqui eu acabei me esquecendo de falar sobre isso. Lembrei depois. Tô gravando depois. Do... Do vídeo aí que eu mostrei o... Como é que tá o volante agora. E... Eu só vou colocar esse vídeo antes de mostrar o volante. Beleza? Então, esse... É... Como tá agora. Ultimamente aí eu comprei esse banquinho aqui. Eu comprei o jogo, né. Aí um eu dei pro meu irmão lá pra ele usar no... No PC dele. E o outro... Eu tô utilizando aqui comigo. Que seria esse. Aqui ele... Aqui ele... Eu acho que é de... De algum micro-ônibus. Sei lá. Não tenho certeza. De o cara me falar, mas eu não tô lembrado. Aqui ele tem a regulagem do encosto. Beleza? Aqui ele tem a regulagem de... Pra frente e pra trás. Como qualquer outro banco, né. E aqui ele também vai pra frente e pra trás. Porque eu ajeitei pra... Me utilizar de assim. Porque... Pra ajustar, né. Não ficar arrastando a caixa dele no chão. E eu também não quis botar em cima do... Negócio da rodinha. Aquelas rodinhas de cadeira. Porque daí... Aquela fica ruim demais. Então aqui... O ADK. Tem um ajuste de altura. Ajuste de altura de... Do banco, né. E aqui tá o volante, né. Deixa eu passar pro ADK da lâmpada. Tô com uma lâmpada aqui. Pra mim gravar. Senão eu não... Não pega... Meu quarto é ruim de claridade aqui não. A lâmpada dele. Tá. Aqui é o volantezinho. Que é lá que... Eu fiz... Da Stock Car, né. Com as borboletas e tal. Quero ver... Quero ver se eu boto aquele ali pra funcionar. Eu já falei pra vocês, né. Porque acontece que eu não tô usando esse. Que eu só tenho uma peça dessas aqui, ó. Que a outra eu utilizei no volante do halo. Lá, né. E... Com uma só dessa eu vou ter que fazer um adaptador. Porque daí... Essa daqui vai ficar fixa aqui nesse eixo, né. E daí eu vou fazer o adaptador. Pra mim só tirar o volante dela. E botar esse outro aqui nela, né. Daí eu faço o adaptador nesse volante aqui também. Aí tá o... Tá o do volante. Mostrar meio que por cima. Acho que vocês já devem ter visto em algum outro vídeo meu aí do canal. Eu tenho que fechar ele aqui e tal. Aí eu tenho que ver certinho se é assim tá ok pra mim depois fechar ele. Mas a princípio ele tá assim. Outra coisa aqui, ó. Painelzinho. Que em breve aí vai ter vídeo no canal. Dele funcionando. Até já tem, né. Mas eu... Esse daí eu diminuí ele, né. Aquele outro que eu tinha era muito grande. Esse daqui eu diminuí ele um pouquinho menorzinho. Quero botar ele funcionar aí. Ele até já tá funcionando. Mas aí eu... Aí eu quero fazer em vídeo, né. Quero fazer uns vídeos com ele rodando aí no jogo. Esse daqui é o pedal atualmente que eu tô usando, né. Que eu fiz um upgrade nele. Ultimamente aqui dos... Rolamento e esses calços aqui. Não consigo... Deixa eu ver se eu puxo a lâmpada um pouco pra cá pra... Dá pra enxergar melhor aqui. Aqui assim. Show. Isso aí, ó. Embreagem. Tudo com sensor house aí, beleza, ó. Ali ele, ó. Freio um pouco mais duro. Não consigo nem empurrar ele. Embreagem mais maciazinha. Acelerador um pouquinho mais pesado que o... Que a embreagem é um pouco mais leve que o freio. Mas ainda eu quero fazer uns ajustes... Aí nesse esquema aí. Esse aí é o bicho. Esse aí foi o update aí. Último. Aqui eu tô utilizando um enrolamento. Do outro lado também tem um enrolamento. A bucha... Esse calcinho aqui, né. Um Lzinho de plástico. Aqui um eixo de 8mm. Passante. Do outro lado tem enrolamento dos dois lados. A madeirinha aqui, ó. E ó, pode ver que não fica folga nenhuma. Só que aqui... O problema é que eu passo na claridade. Deixa eu peraí. Aí, ó. Pode ver que aqui, ó. Folga nenhuma, ó. Pro uso lateralmente. Aquele outro que eu tinha feito, ele tava com folga, ó. Esse aqui foi o meu último upgrade aí nos... Nos pedais. Se... 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 Essa borracha que eu quero trocar, quero fazer um... Um outro esquema que eu tenho ali já. Só quero deixar bem definido aí meus pedais. Pra depois colar aquilo lá e finalizar o... Ok os pedais. Beleza, gurizada? Então é isso aí. Aí, ó. A regulagem aí. Tem os trilhos aí. Eu consigo mexer ele pra frente e pra trás aí. Quanto eu quiser. Pra regular. Beleza? Valeu aí pela força aí no canal. Que... Que é os 233 inscritos que tá atualmente, eu acho. Se eu não me engano. E... Vambora, né? Só agradeço aí pela ajuda, valeu? Até mais. Fui. 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 Obrigado.